O evento vem há seis meses, sendo organizado pelo Kleber Frigo e mais três amigos. Conta com cerca de 80 apoiadores, sem fins lucrativos, com o intuito de trazer lembranças e conhecimento. O terceiro Coronel Gamer Retro é organizado pelos amigos, que jogavam videogame na infância. Ele podia fazer algo maior, integrando a criançada de hoje em dia, porque hoje em dia ficam só no celular. Então a gente queria mostrar para eles o que era antigamente e integrar com essa nova tecnologia que está vindo hoje. Todo dia a gente tem alguma tecnologia nova, então a gente queria integrar essas duas coisas. O terceiro Coronel Gamer acontecerá nos dias 15 e 16 de outubro no Polo Esportivo Barro Preto de Coronel Vivida. Começando no sábado às 9 horas da manhã, esse final de semana já, dia 15. E vai ser assim, o evento vai ser aberto para todo o público, colaboração espontânea com um quilo de alimento. E a gente tem diversas programações aí durante o sábado, durante o domingo. Dois dias de evento com diversas atrações. E integra também a cultura geek. Kleber disse que haverá também exposição de veículos de amigos, convidados, colecionadores, campeonatos de jogos, concurso de cosplay, bazar gamer, com empresas e instituições de ensino, robótica, arena de airsoft. São diversas atividades e atrações e com novidades nesta edição. Uma é a exposição do Exército. A gente conversou com a 15ª Companhia de Engenharia de Combate, Aline Palmas, né? E convidamos eles para fazer uma apresentação no material bélico, material de emprego militar. E uma coisa inédita na região, que é uma coisa que eu estou muito feliz de falar para todo mundo, é a banda musical do Exército, que vai vir se apresentar aí no dia 16, às 11 horas da manhã, no domingo. É uma banda musical, uma fanfarra, com percussão, sopro e outros instrumentos, e vai ser bem legal. Uma programação extensa e gratuita para toda a família. A integração da família, o papai, às vezes o filhinho, o pai e o vovô jogando videogame. A gente tem umas áreas de jogos for fun, que a gente chama, que tem vários consoles ligados lá de todas as épocas, e às vezes eu chego o vovô lá e falo, ó, eu tento comprar um desse para você. Então é engraçado ver isso, e é legal ver o papai, a mamãe, o vovô, várias gerações, participando desse evento, não só na parte de jogos, como em todas as atividades do evento.